E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando sobre controles. Sempre eu vejo nos comentários as pessoas falando, ah, você não sabe, testa aqueles controles genéricos e tal, porque eu não estou conseguindo aqui e tal. Então, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo. Eu estou com três tipos de controles diferentes aqui, mas um vocês já conhecem, que é o que tem no canal desde sempre. Eu utilizo esse carinha aqui, já tem uns dois anos, faz uns três anos que eu tenho esse carinha. Como eu já comentei em outros vídeos, ele só perdeu a borracha aqui dos direcionais, ele perdeu as borrachas, eu acabei tirando tudo. Para mim funciona super bem. Eu já mostrei esse carinha pelo Blue Etude, tem vídeo no canal, ele vai estar passando aqui no card. Já mostrei esse carinha, eu não vou estar mostrando ele hoje, porque ele é desde sempre do canal. Eu já mostrei esse carinha com o Wireless, com o Dong, até tirei ali, com o Dong Wireless, comprado lá no AliExpress mesmo, vindo lá naquele outro. Eu já mostrei esse cara, eu vou deixar ele passando aqui no card. Porém, se eu não me engano, os dois vídeos que estão no card aqui, como Bluetooth ou como Wireless, eles foram feitos no Debian, se eu não me engano. Para quem está no Artilinox é muito simples, é só você procurar no AUR pelo Shone DKMS e instalar esse cara aqui. Se eu não me engano, eu instalo a versão Git, funciona super bem. Para quem está no base Debian, os vídeos vão servir normalmente. Esse cara eu vou deixar ele de lado, porque desde sempre eu faço. Inclusive, no vídeo passado, mostrando algum jogo na Steam, no Core 2 Quad, eu mostrei que esse cara, você liga ele pelo cabo, a gente não precisamos de fazer nada. Só foi apenas plugar via USB e já detectou o controle e já funcionou. Vocês viram que eu mexi lá no jogo, apesar do que o jogo estava bugado. Mas hoje eu vou mostrar mais dois tipos de controle diferentes. Eu não utilizei eles no meu PC ainda. Eu vou explicar mais para frente. Dessa vez eu não adquiri pela internet. Eu estava vendo ali no Mac Place, né? Do Facebook aqui da minha região. E eu achei um preço bom. Fui lá e ainda negociei lá. Consegui um preço bem bacana, tá? Na internet, você vai conseguir um preço menor do que eu paguei, porém você tem o frete. Então, é tudo uma questão de você avaliar. Na verdade, eu estava procurando usado, tá pessoal? Porque eu queria gastar o mínimo possível. Mínimo mesmo. Eu vou mostrar. Eu comprei dois desse carinha aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar assim, ó. Assim fica melhor para você estender. Eu tenho dois aqui. Deixa eu tirar um aqui para ler para vocês. Ó, deixa eu tirar o reflexo assim. Ele é um controle USB Super NS NAS Joystick. Esse cara, ele imita, para quem conhece, né? O Super Nintendo. E ele é USB. Eu comprei esse cara aqui para o meu filho jogar no TV Box, tá? Porque eu coloquei um emuladorzinho de Super Nintendo, bem fraquinho. Dá para pôr de Master System, dá para pôr de Mega Drive no TV Box. Você baixa pela Play Store mesmo. Só as ROMs que você coloca. E eu comprei esse cara aqui para o meu filho jogar, de vez em quando, com a minha esposa, ou até eu mesmo. Eu joguei futebol ontem, de Super Nintendo, cara. Bem antigo, bem legal. Então, eu comprei esse cara aqui para a finalidade do TV Box. E eu já testei ele lá no TV Box, como eu falei, eu já joguei. E eu adquiri esses dois... Eu paguei nesses dois caras aqui, R$70. Mas, por exemplo, você consegue pela internet, no mercado livre, você consegue por R$60 com frete. Vai depender da sua região. Para a minha região, eu achei por R$68 um full para chegar no 8 dias. Ou seja, cada carinha desse estava por R$28, R$24, mais ou menos. E mais o frete de R$9,90 full para chegar no outro dia. Só que eu preferi comprar aqui mesmo, eu já estava lá andando pelo centro. E aí eu preferi pagar R$70,00, paguei um pouquinho a mais. Mas eu levei e se eu quiser trocar, eu vou lá e troco lá na loja, tá? Então, foi por isso. E eu comprei esse cara aqui, ó. Esse aqui que é o foco do canal, para mostrar para vocês o genérico, né? Como muitas pessoas me pedem o controle genérico. Esse controle aqui é da marca Xinka. Ele é um Humble Pad, né? Ele é USB também. Ele é de controle de Playstation 2, se eu não me engano. Então, eu não me ligo muito nessas coisas, tá? Ele é para o gameplay. Ele funciona, é compatível com o Windows aqui. Ele fala, enfim. Eu comprei esse cara. Se você procurar pela internet, você acha ele na casa de R$35, R$38, R$40. Se você comprar lá pelo AliExpress, você vai achar mais barato. E mais o frete. Eu paguei nele R$50,00 aqui na loja física. A gente, na loja física, você sempre vai pagar um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, se der algum BO, é bem mais fácil de você estar resolvendo. Então, eu vou abrir ele aqui. Esse aqui eu ainda não testei, tá? Eu testei os outros, porque os outros foram comprados para outra finalidade. Então, só vem ele na caixa. Tem um plástico bolha aqui, para você estourar. 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 Então, ele vem aqui, o cabo dele. Deixa eu ver se ele fala aqui o cabo. Muitas pessoas têm esse controle, né? Porque eu sei que hoje em dia, para você pagar nesse controle aqui, eu acho que o mínimo que você acha nele é R$300,00 para cima, né? Quando eu comprei, eu paguei R$200,00. Mas foi há quase três anos atrás. Um controle excelente. Vale a pena. Mas, a realidade de muitas pessoas é essa hoje, né? Eu, vou ser sincero, eu não gosto desse layout, desse controle. Eu sei que aqueles do PS4 é top, tem touch, do PS5 é mais top ainda, mas eu não gosto do layout. O meu sonho é ter um Elite desse aqui, mas é só sonho mesmo. Então, eu vou ligar esse cara para a gente poder ver. Lembrando que eu estou no Art Linux, tá? É a minha distribuição principal agora e única, né? Porque eu não gosto de fazer dual boot. As minhas especificações, eu uso o X11 ainda, não vejo problema nenhum. Eu estou usando o kernel Kashi 6.1.4-1, um kernel muito bom. Kashi OS. Kashi OS é uma distribuição derivada do Art Linux, tá? Eu não testei ela ainda, eu vou testar. É isso. Art Linux, KDE Plasma 5.26. E eu vou plugar esse cara. Eu não tenho duas câmeras para poder mostrar, filmar ali, filmar aqui. Então, a gente aqui vai fazendo tudo assim. O que eu posso fazer é colocar esse cara feio aqui, mais perto de você, que dá para você ver melhor, né? Então, eu vou plugar esse cara aqui. Ele não tem... Eu acho que esse controle não tem fibra cal, né? Acho que chama assim. Vamos ver aqui. Ele está ligando, né? Eu não lembro para que é isso aqui. Eu acho que ele liga os analógicos, né? Ele não está ligando, mas a gente vai fazer o teste. Vamos ver se foi plug play. Se a gente ver aqui, pelo menos no KDE, tá? Se a gente ver aqui, ó, em dispositivos, a gente tem controles de jogo. E aqui, já é para estar funcionando. Olha que bacana. Já está funcionando, tá, pessoal? Muito bacana. Na base déb, eu não sei se esse cara vai funcionar assim. Agora, eu não quero influenciar ninguém em uma humilde opinião. Cara, o Art Linux, para mim, eu sempre tive uma trava, né? Não, continuo no débil, que não vou para essa distribuição e tal, e tal. Mas, cara, o Art Linux está me surpreendendo. Eu jogo aqui, eu abro. Não... É uma vez ou outra um jogo para de funcionar. Isso aí é válido, acho que, para qualquer sistema operacional. Uma vez ou outra para de funcionar. Uma vez ou outra, tem algum BOzinho. Mas, cara, eu utilizo aqui. Essa minha instalação já está mais de dois meses. Está uma instalação super bacana. Vocês viram o Quad 2 Core. Está funcionando perfeito. Eu vou deixar a playlist do Quad 2 Core passando aqui. Então, vocês veem que, cara, está super bem. Agora, quando eu falo Art Lino, o que isso é Art Lino? Se eu faço a minha instalação pelo Art Install, como eu já mostrei a minha nova instalação no vídeo. Vou deixar ele passando aqui no card. Como eu mostrei a instalação do Core e do Spad, aquela instalação é como está a minha atualmente. É daquela mesma forma. Então, quando eu falo Art Linux, é o Art Linux. Não é Garuda, não é Manjaro, não é Arco Linux. Acho que Arco Linux é Xerox, Linux e tal. Não é nada disso. É Art Linux, tá? É o que eu uso. Para depois não falar assim. Ah, Rodrigo, eu coloquei. Tem pessoas assim. Eu coloquei tal distribuição. E é uma... Né? Cara, aí... Art Linux, para mim, está sendo muito bom. Dependência. Quando você vai compilar alguma coisa, a dependência é tudo tranquilo, cara. O Aur é magnífico. Assim como o próprio Pac-Man é magnífico. Vocês estão vendo? Eu vou abrir um jogo aqui. Vou abrir no Heroic mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um jogo pequenininho. Eu vou abrir o Severed Steel. E até... Uma pessoa disse que não estava funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei se esse jogo funciona o controle. Esse cara, ele demora um pouco. Está pegando. Eu não lembro se esse cara funciona o controle. Ó, funciona. Está vendo, pessoal? Está vendo? Eu vou colocar aqui campanha. Ó, está funcionando. Vou colocar aqui continuar. Está funcionando super bem. Eu não gosto desse layout, mas... Deixa eu ver se eu pulo aqui. Mas... No... Ao decorrer dos vídeos aí, eu vou mostrar. Ó. Ó, pessoal. Eita porra. Ah, tá. É um atalho aqui. No outro direcional, ele vai. E é B. Ó, eu acho que eu tenho que apertar analógico. Ah, tá. É. Esse controle, você tem que apertar analógico, que é para esse funcionar. Senão, ele funciona como se fosse botão. Então, esse é o B.O. Aqui. Eu estou achando aqui. Tá? Eu estou no lugar certo. Eu acho que eu estou no lugar errado, né? Eu vou sair desse jogo aqui. E a gente vai testar os outros carinhas. Bom, eu não tive problemas, tá, pessoal? Kernel 6.1. Possa ser que com o Kernel LTS você tenha problemas, mas eu acho muito difícil. Eu vou desligar ele aqui. Ele estava ligado na USB. Funciona. Não precisei de fazer nada. Kernel padrão. Ó. O drive padrão que vem no Kernel. Show de bola. Vou deixar esse carinha aqui. Pelo menos é uma segunda opção aí. Se o meu vem a quebrar ou acabar a bateria e tal. E nós vamos testar esse outro carinha aqui. Ah, Rodrigo. Para que eu vou usar um controle desse? Se você for jogar um emulador, é muito legal você relembrar, né? Se você é uma pessoa que tem mais idade que nem eu e tal. É gostoso. Eu gosto. Eu joguei ontem ali Super Nintendo emulador e eu achei muito bacana. Ó. Então, tá aqui. O cabo dele é bem grande. Eu acho que é um metro e meio. O outro ali também deve ser um metro e meio, tá, pessoal? E que você tem que tomar muito cuidado. Caso você queira comprar um controle desse. Funciona no TV Box. Sossegado. Tá. O meu TV Box é aqueles Max Key. É Max Key. Alguma coisa aí. 4K. O que é o mais vendido? Mais baratinho, tá? Mais fuleiro mesmo. Você tem que tomar cuidado. Porque ontem eu estava vendo nas lojas. Esse cara aqui. Ele é da Knup, né? Knup. É uma marca boa, né? Que geralmente... Tem tecladinhos. Tem outras coisas. Tem várias coisas aí. Você compra do Xing Ling. E ele tem. Esse cara, ele tem esse botãozinho aqui. Não vai dar... Não tá dando pra vocês verem. Por causa do Coma Q. Vou tirar o Coma Q aqui. Agora dá pra vocês verem. Ele é Knup. Deixa eu mudar a câmera aqui também, ó. Ele tem esses dois botões aqui. Tem controle desse que não tem botão. Tá, pessoal? Não tem esses botões aqui. É o L e o R. Ele não tem. Vocês estão vendo aí como é que é o estúdio, né? Deixa eu ligar o Coma Q de novo que fica feio. Eu vou ligar ele na USB. Vamos ver que bicho que vai dar com esse carinha aqui. Ó. Ele não vai vibrar, né? Como o outro não tem motorzinho ali e tal. Cara, eu acho que não é nem um metro. Eu acho que nem um metro e meio não. É um metro esse cabo aqui. Vamos ver. Esse eu acho que é um pouco difícil ele funcionar. Mas, enfim. Esse ele não tá funcionando. Deixa eu abrir aqui. Mas esse cara no TV Box funciona. Ele não vai funcionar mesmo. Vocês estão vendo. É um pouco mais difícil, né? Esse cara aqui, pra ele funcionar no emulador de Super Nintendo, eu tive que mapear lá. Tem uma opção de você configurar, de iPad e tal. E aí eu tive que ir mapeando todos os botões. Só que presta atenção agora. Agora ele funcionou. Eita, até abriu aqui o jogo. Ele funcionou. Tava instalando o Drive. Sei lá. Parece que é o Windows, né? Ó. No jogo, ele não funcionou. Não. Eu vou entrar na campanha aqui rapidinho. É. Foi o que eu pensei. No TV Box, esse carinha funciona. Aqui ele não funciona. É muito diferente, né? A arquitetura dele, pro que a gente tá acostumado hoje. Hoje a gente tá acostumado com visão e andar, né? Do personagem. Vamos sair aqui? E esse controle não. Você, praticamente, você anda e vê. Com o mesmo direcional. Mas, se vocês verem aqui, ó. Ele tá funcionando aqui. Eu vou fechar o Heroic. Cara, se você colocar... Vou abrir esse cara aqui. Vamos vir aqui, ó. Controle. Ó. Ele tá funcionando, gente. Pro gameplay. Ele tá funcionando. Demorou um pouquinho. Mas, ó. Botão. Ó. Botão. Tá funcionando. Mas, por exemplo. Eu vou abrir aqui um navegador. Eu vou colocar aqui, ó. É Rons Super Nintendo. Só pra vocês verem. Esse cara aqui foi o melhor local que eu achei. Não vou colocar nome, tá, pessoal? Pra mim, não me comprometer com a plataforma. Só você ler ali, ó. E tá entrando. Esse site. É só você procurar ali o nome. Ou você procurar Rons Super Nintendo. Que você vai ver. Tem games aqui. Foi o melhor site que eu achei pra baixar, tá, pessoal? Tem emuladores. Tem vários aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Super Nintendo. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó. Tem vários emuladores. O que eu tô usando lá no TV Box é esse cara aqui, ó. O SNES 9X e tal. Ele é Android, ó. Tem aqui, ó. Android, Android. Então, esse você consegue no seu celular. No seu TV Box. Tem outro. São três Androids aqui. P2P, né? Que é um consolezinho. E tem aqui pra Windows e Super Nintendo. Eu vou abrir esse cara aqui numa outra aba. Eu só vou fazer isso aqui pra gente... Deixa eu ver aqui. Download. Ó. Só pra mostrar. Eu já tenho algumas Rons baixadas. Só pra gente mostrar aqui como é tão simples. Não fica abrindo aquelas outras páginas. Ele vai baixar. Eu vou colocar aqui, ó. Em Rons. Salvar esse carinha aqui. Eu vou baixar esse outro aqui também. Vou abrir numa outra aba. Só pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Que é como é simples baixar nesse site aqui. Na live, eu tentei baixar, né? O Dolph emulador lá. E foi maior dificuldade. Aqui, vocês estão vendo que tá simples. Simples, simples demais. Eu vou baixar aqui. Bom, pessoal. Eu não achei nada de emulador de Super Nintendo pra Linux. A não ser Flatpak. Se você procurar aqui, você vir no seu navegador. Pode ser no Google mesmo. Qual que você utiliza aí. E colocar emulador de Super Nintendo pra Linux. Você vai ver várias matérias mostrando como é Flatpak. Porém, se você vier nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, emulador de Super Nintendo pra Linux. Ele tem pra .deb. E o curioso é que eu não achei ele no Atlinux. Se você sabe alguma fonte aí que tenha nativo pra Linux. Deixa nos comentários aí que você vai estar ajudando outra pessoa. Mas as outras matérias que eu entrei aqui são todas Flatpak. A única que tem é esse cara aqui, ó. Do blog do desdelinux.net. Ele tem pra .deb. Eu vou entrar aqui só pra ilustrar pra vocês. Ficar mais fácil. Vocês estão vendo aqui, ó. Sudapt install zenes. Acabou. Fechou. Baixar o zenes de 64 bits. Se você clicar aqui, ele vai te baixar o .deb. Depois é só você dar dois cliques. Eu poderia pegar esse .deb e transferir ele pra Artlinux. Artlinux, mas pode ficar pra um outro vídeo. Eu posso mostrar isso pra vocês. Você pode fazer isso com qualquer outro .deb. Mas tenha em mente que muitos não vão funcionar corretamente. Ok? Então, eu não vou deixar links, tá? É só você ir procurar. Quer me chamar de preguiçoso? Pode chamar. Que nem teve um carinha uma vez que chamou de preguiçoso. Mas eu não vou deixar link desse conteúdo. Porque é perigoso pra mim. Então, eu vou abrir o Luntres aqui. Você pode fazer isso com o Heroic Game Launcher. Enfim. Eu vou abrir o Luntres aqui. Porque o Luntres tem um negócio aqui muito bacana. Por exemplo. Se você vier aqui nos três pontinhos. Preferência. Hunters. Pode ver aqui que a gente tem vários emuladores. Tá, pessoal? Porém. Eu vou fazer um do Dolphin. Dolphin em Mu. Porém, esse cara não funcionou corretamente aqui pelo Luntres. Vamos ver aqui mais pra baixo. O que a gente tem aqui, ó. Esse é o carinha que eu uso lá no meu TV Box. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. O que você vai fazer? Ele tem até umas configurações aqui que você pode estar fazendo. Eu, teoricamente, eu não mexo nada disso aqui. Vou salvar aqui, ó. E eu vou baixar ele aqui. Você vai fechar. A gente vê aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Super NES. Olha que legal. E aí, você tem que executá-lo aqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir. É. Não abriu. Eu vou colocar esse cara aqui. Drive de som. SDL. Executava personalizado para o Hunter. Então, como eu falei. Não tá funcionando. É curioso que alguns funcionam e outros não funcionam, né? Mas, então, enfim. Vamos. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá no Heroic Game Launch. O Hunter está dando umas dessas aí, né? A gente pode vir aqui. Primeiro, né? Eu vou lá na pasta onde eu baixei. Eles. Eles estão aqui, ó. Compartilhados. Rules. E tá aqui, ó. Eu vou extrair. Deixa eu extrair aqui, ó. Esse primeiro. Eu vou extrair o ZNES primeiro. Vou extrair aqui. Esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não vai abrir. Por quê? Eu preciso de instalar uma dependência aqui, ó. A gente tem que fazer um paru menos S ou IAI, tá? E colocar aqui um RAR. É RAR. Eu vou instalar esse cara. Eu não tinha instalado porque até agora eu não precisei. Vou instalar aqui. Ele vai fazer uma compilação bem rapidinha. Vai baixar ali os arquivos necessários, tal, tal. Vai pedir a minha senha. Autorizando a instalação. E pronto. Agora eu posso... Estranho, né? Porque ele não apareceu aqui. Mas eu acho que é porque eu instalei agora. Enfim. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ele tem todos esses arquivos. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. É SNES9X. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. E vou jogar aqui dentro dela. Pronto. É bem rapidinho. Já tá todos aqui. Então, esse cara aqui é um executável. Ele é mais fácil. O que eu vou fazer no Heroic aqui, ó. Vou adicionar um jogo. Vou vir aqui. Vou colocar... Como é que é o nome do carinha lá? SNES9X. Ele não vai achar a imagem. Depois você pode colocar a imagem aí. Fica à vontade. É só você colocar aqui, ó. O local. Onde tá. É o Windows mesmo. Aqui. Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou deixar com o Proton mesmo. E eu vou selecionar o executável. Nessa hora, você tem que ir lá na pasta lá onde você salvou. Onde tá ele. O meu tá aqui, ó. É só S9X. Vou executar esse cara. E vou terminar. Ó. Não é que achou, mano. Esse herói que é muito foda, né, velho. Não é que ele achou aqui, ó. Olha que ele achou. E eu vou dar um jogar. Porque ele é um executável. Achou a imagem, cara. Muito bom isso. Ele abriu o nosso emulador. O que a gente tem que fazer aqui, ó. Input, gestic, use, super nice. Input, configuration. Vamos ver se ele tá. Ele tá marcando aqui, ó. Joy 1. Eu vou colocar aqui. Up. Left. Down. Iget. Será que eu tô certo? B. A. Y. X. Start. Select. L. R. P. Esses botões aqui não temos, né? Então, eu vou dar um OK. Vocês viram que eu já mapearam. Mapeei. Eu vou dar um Files aqui. Um Files recente. Não, não, não. Eu vou vir aqui, ó. Load. Eu acho que é aqui mesmo. Pronto. Ele vai abrir. E aí, agora, eu tenho que ir lá na minha pasta onde eu salvei. Aqui é um pouco chato porque você tem que ir lá onde tá montado. O meu tá montado aqui, ó. Rodrigo 003. Download. Compartilhados. Rons. Rons de Super Nex. Pronto. O que eu vou colocar aqui, ó. Pra gente ver. Vamos colocar um Final Fighter 3. Vou abrir a ROM. O que eu posso vir aqui? Vídeo. Point Size Full Screen. Ó, que legal. Cara. Deixa eu baixar o som aqui. Vocês estão vendo? O controle tá funcionando. Mas, por exemplo. Ó. Vou colocar um Player aqui. Cara. Nostalgia Pura. Vou escolher esse cara aqui mesmo. Quem é desse tempo ou chegou a utilizar isso aqui. Sabe que isso é nostalgia pura. Ó. Ele tá andando pra cima, pra baixo, pra cá e pra lá ele ficou pra baixo. Então, deixa eu dar um ESC aqui. Eu tenho que configurar direito esse negócio aqui, ó. Customizer Case. Esse cara aqui. Up. Pra cima. Left. Eu acho que é pra esquerda, né? Eu fiz errado. Higget. É direita. Eita, pô. Left. Down. Que é pra baixo. E Higget. Pronto. Vamos ver. Agora sim, hein? Ih. Ó. Pula. Ó. Aqui dá o especial. Esses botão não tem. Acho que é mais no Street Fighter. Que a gente vai ter. Como é que pega o dinheiro? Ah. Ok, pessoal. Pausa. Então, vocês estão vendo aí, ó. Cara, você vai achar esse controle aqui por R$25, R$24. Mais o frete, dependendo da sua localização. Então, você consegue estar jogando alguns emuladores ali. Eu vou finalizar aqui. Dar um exit. Vocês viram que foi tranquilo utilizar esse cara aqui no Heroic Game Launcher. Lá no Lutris. Infelizmente, eu gosto muito do Lutris. Assim como eu gosto muito do Debian. Mas a gente tem que evoluir, né? Então, infelizmente, eu acho que o Lutris está ficando para trás. Tem algumas coisas... Eu vejo e eu, minha opinião. Tem algumas coisas que eles fazem só por fazer. Tipo, para dizer que fez, mas não dá aquela devida atenção. Que é o caso desses emuladores. Antigamente, cara, isso aqui funcionava super bem. Esses runnings aqui, ó. Funcionava top demais. Né? Eu tenho alguém que fala assim. Top demais. Mas, hoje em dia não está tão legal. Cara, se esses carinhas aqui. Esses... Esses dois carinhas aqui. Acho que fica melhor assim para você ver. Esses dois carinhas. Funcionou aqui no meu Watt Linux. Vai funcionar lá no Core 2 Quad. Depois, eu vou fazer... Eu vou mostrar esse emulador no Core 2 Quad. Vamos pegar uns emuladores de Master System aí. Mega Drive. Vamos jogar lá no Core 2 Quad. E vamos usar esses controles aqui. Muito bacana, cara. Legalzinho. Levinho aqui para você jogar um emulador. É top, cara. Caso você não tenha um dinheiro para comprar um desse. Mas, eu aconselho você comprar um desse. Que você vai poder jogar os jogos normais aí pela Steam. 50 reais, cara. Você acha até mais barato. Você vai conseguir jogar pela Steam. Essa marca é o Xinka, tá? Vamos pegar aqui a foto dele. Não vai dar muito para ver por causa do Chroma King. Mas, esse cara aqui. Você vai conseguir jogar os seus jogos todos. Esse cara aqui, sem comentários. Vários é top, né, pessoal? Assim como o de Play 4, Play 5, para quem gosta. Também é top. Mas, se você não tem muito, eu aconselho você comprar controle desse. Que é Plug & Play. Eu não posso dizer se ele vai ser Plug & Play no Debian, no Ubuntu, no Linux Mint, no Pop.OS. Enfim. Mas, eu creio que seja. Porque o kernel é o mesmo. Esse carinha aqui é mais, por exemplo. Não tenho muito dinheiro, Rodrigo. Compre um carinha desse aqui que você vai estar conseguindo jogar emulador. Por exemplo. Rodrigo, meu é o Core 2,4 igual o seu. Então, você só vai jogar mais emuladores. Esse carinha aqui é top, mano. Funciona no TV Box também. Fica a dica. Meu filho jogou ontem a tarde inteira Mario, Sonic, do Super Nintendo, com esse carinha. Eu joguei futebol. Como eu mostrei no começo, eu adquiri dois, né? Saiu aí por R$70, eu paguei até um pouco caro. Podia ter economizado R$10. Por R$60, eu conseguia comprar no Mercado Livre para entregar no outro dia. Mas, como eu já estava lá no centro, já estava negociando lá e tal. Eu preferia adquirir, levar para casa. Vocês verem que ele tem a garantia da loja aqui. Não vai dar para ver direito, mas tem os selinhos da garantia. Enfim, tudo bonitinho, tudo legal. Então, é isso, pessoal. Desculpa o vídeo muito grande, mas é tudo ensinamento. Vocês viram que eu coloquei ali o emulador na hora. Eu não vou deixar link, eu já expliquei o motivo. Esse negócio de emulador é um pouco complicado. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.